Eu estou aqui com a senhora Annette Kirk, que é a esposa do Russell Kirk, e fui a fundadora, uma das fundadoras do Russell Kirk Center, do qual nós estamos aqui em minha costa. Mrs. Kirk, obrigado por nosso tempo de novo. Nós assistimos o filme, The Smoke Curtain, e, por favor, podemos ter suas pensamentos sobre isso, o que você pensou sobre o documentário. Foi um filme incrível, e foi extremamente informativo, impressionante, a forma como foi feito, foi incrível e criativo, as pessoas que fizeram o filme. Foi um tema que é também relevante para o nosso país, e então eu estava assistindo como você handlede isso, e como você taught regular pessoas que não estão aware de esses problemas, how you taught them, how sometimes government and regulations are not the way to go if we want to really preserve and conserve our trees, our environment, our country's beauty. And so I learned a lot, and I think that it was so well produced that I compliment the people who did this. I hear that they're very young people, so this means we will have them with us a long time. I'm very impressed, and I hope that I get to see the other films that you do, and that we can make some kind of an arrangement where companies that I know that are doing that in this country can cooperate with the company that made this film. Sure, and spread the message. Yes, spread the message. I will put you guys in contact. Oh, thank you so much. I think that would be wonderful. Thank you for coming. Bye. 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 Bye.